Desembarcou o Fluminense. Será que o pessoal já baixou a poeira um pouquinho e tal? O Felipe Melo foi lá. Ninguém fala absolutamente nada, agora não é só arbitragem, é o calendário. Foi só um joguinho na altitude, seis horas de voo. O jogo de domingo às quatro da tarde. Penso que se fosse o contrário, não teria jogo. O que ele tá querendo dizer com isso? Que se fosse o Flamengo, não ia ter o jogo. Mas é chorão esse Felipe Melo, né? Cara, o que aconteceu no ano passado? O Flamengo disputou várias competições. O que aconteceu? É só pegar aí, cara, os jogos do Flamengo que fez quase 80 jogos no ano passado. Felipe Melo, ó, só reclama. É chorão demais, cara. Salve, nação! Saudações, o Brunegras e o choro do Felipe Melo, hein? Já chegou no Rio de Janeiro chorando, reclamando porque domingo tem o Fla-Flu. Que coisa feia, hein, Felipe Melo? Já está com medinho? Vocês não estão preparados para o Flamengo? Isso pra mim é medo, cara. Porque já chegou no Rio de Janeiro chorando e reclamando porque domingo tem o Fla-Flu. Galera, assista o vídeo até o final, tá bem bacana! Separei aqui pra vocês o debate do F90 da ESPN Brasil falando sobre o Fla-Flu. Domingo, às 4 da tarde, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa aqui nos comentários palpites para este jogaço. Vamos lá para o vídeo, simbora! Do Fla-Flu, quero saber o seguinte. Pedro Ivo Almeida! Eu? É. Daqui a pouco vou passar para o Bubu. Bubu vê o Tite ali e dá até um stream link. É, é, é. Acho que é o contrário, né? Não, não, não. Tite, quando me assiste, dá um stream link. Aí, pronto! Ah, meu Deus do céu! Eu sou o Bubu! Eu sou o Bubu! Eu sou o Bubu! Eu quero essa mocha aí! Eu quero essa mocha aí! Eu quero o negócio aí! Eu quero ver o Bubu! Eu quero ver aí, ó! Eu quero ver aí no Tite! Oh, meu Deus do céu! Que bagunça! Fala de novo! Fala aí, fala aí! Fala aí, fala aí! Fala de novo! Ah, quando aparece o Tite, o Bubu tem um stream link, né? Eu falei, não, ao contrário. Acho que o Tite, quando me assiste, tem um stream link. Aí, aí, é o Tite aí! O Tite, quando me assiste, tem um stream link. Fala muito, olha lá, ouviu, ouviu? Como é que é? Ah, e ele tem fontes, né? Confirmando a informação, não é isso? Não, fiquei sabendo que ele não tá dormindo. Ótimo! Nossa, imagina! Um cara que conhece muito bem o staff ali e tal. Ele tá com dificuldade de achar o time, porque o Bubu entrou na mente dele. Ele tá falando que... Quando o que ele faz, ele tenta dar resposta pro Bubu. Você viu a coletiva que ele falou? Tem que ter o Tite aí! Ele já deu duas coletivas nesse ano, em resposta a coisa que eu falei. Você viu o que ele falou? Já duas coletivas dele, eu senti que ele tá respondendo a mim. Ah, isso aí! E vai aí, ó! Olha, aquela que eu falei. O Fantástico Mundo de Bubu! Recortes para o site também, diversão. O E de entretenimento da ESPNN. É, é isso. Vai lá, é os recortes. Ele falou agora do estigma do gaúcho, essa fama de retranqueiro dele, ele se defendendo. É o Fantástico Mundo de Bubu! Me critica demais! Da outra vez ele concordou com as críticas. Eu errei ao falar que o carioca é o mais forte. Ele fez um meia-culpa depois. Willy Wonka! Eu tava me referindo a quatro grandes, mas realmente quem criticou tem razão. Cala, 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 agora é pronto! De alguma forma a gente chega a mim. A gente vai assistir tem Tremelique. Não, olha lá! Vai, frisa pra fazer o frame! Foto, foto! É Tremelique, não Tremelique, né? Tremelique. É, Tremelique. Demorou um pouquinho o pessoal foi pegar um dicionário. Viu como é que escreveu Tremelique? Vamos lá, fazer o print. Agora tá ali. O print aí, isso é lamentável, caralho! Eu quero saber se tem uma lupa nesse Flamengo pro jogo do próximo final de semana, seu Pedro Ivo. Não é sério isso aqui. Porque agora é um Flamengo que não foi muito bem nos clássicos de desempenho, né? Desempenho, campo. E vai pegar um Fluminense que é um Fluminense alternativo, misto, alguma coisa assim. É demais, é demais. Eu falo que é o Fluminense, cara. É um cara de Fluminense, ele apagou, ele murchou, lá. Eu tô contendo em você pra eu tentar seguir a vida, entendeu? Tô tentando seguir a vida. Eu vou tão bom de férias. E deixar esse passado que me condena. Você me fala... Eu vou olhar pra frente, o horizonte. Alguém traz água pra ele ali. Os caras não dormem do jeito, vocês ficam aí enchendo o saco dele, vai lá. Eu vou antecipar, eu vou antecipar a vocês o comentário do Bubu, segunda-feira. Isso é bom, briga, briga. Vai lá. Não. Vai lá. Tô tentando ser coerente com o que ele fala. Caso vença o Flamengo como time alternativo do Fluminense, não vai valer de nada, porque era um time reserva. Então, ainda não se testou. Sim. Ainda não se provou. Você não vai nessa linha, Bubu? Lógico. Mas assim, a obrigação de vencer o Fla-Flu, se um tá com reserva e o outro lá, é de quem tá com o titular, quem tá invicto, só tomou um gol. Então, se o Fluminense, do Diniz, reserva, ganhar do Flamengo do Tite, você já sabe o que eu vou falar na segunda-feira. Não vem segunda. Não vem segunda? Se o Fluminense reserva ganhar do Flamengo do Tite. Opa! Imagina! 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 Eu vou ser igual o Felipe Mello, vou bater na mesa e sair. Vou, do favor, não vai ser meu comentário. Então, segunda-feira promete, né? Segunda-feira é uma promessa. Imagina! Eu gostei do GC. Performar bem. Mas agora... O que é isso, hein? Quem tá no GC aí? Performar bem. Não acho que é uma pressão. Só que eu acho que quando você analisa o trabalho do Tite, tem muito da... Ah, ele ajustou. Flamengo hoje toma menos gols. Mas vem sempre o porém. Os adversários são mais fracos. O desempenho na última partida do... Bela Cruz. Do 4 a 0. Não, o do 4 a 0. 4 a 0. Muito bom. Mas era boa vista. Tem sempre um porém. E ainda que seja o Fluminense alternativo, é o Fluminense. É um Fla-Flu. Ele acabou de falar que quem pode jogar é um bom time, hein? A gente lembra do que foi o Fla-Flu pós-título da Libertadores. Ah, é ressaca. Tem gente que não vai pra campo. O Fluminense deixou a vida ali em campo porque não queria perder e não perdeu. Então, tem uma carga ali do que é o Fla-Flu. O Fla-Flu nunca é um jogo a mais, um time alternativo. Ah, o Fluminense não tá querendo saber, vai olhar só pra quinta-feira que vem. Não, o Fla-Flu é um Fla-Flu. E aí eu acho que tem uma questão do Flamengo de, quando você entra em campo, você tá absolutamente voltado pra aquele jogo. O seu adversário, por mais que tenha carga de rivalidade, ele tá voltado sim pro jogo da Recopa. Você, obviamente, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado pelo tempo. Porque qual é o grande objetivo do Tite nesse primeiro semestre? É, ele tá bem montado pro mês de abril. Que é quando tem a reta final ali, rescaldo de campeonato carioca, se o Flamengo lá estiver. Libertadores, brasileiro, é aí que o Coru pode. Libertadores e brasileiro. O desafio é esse. Então, agora, não necessariamente ele precisa estar com o melhor da sua versão. Só que ele já precisa começar a mostrar uma cara, né? O Bobo fala daquele jogo do ano passado, você já começou a passar alguma coisa. Você já entendeu, você já puxou ou já trocou o Arrascaeta de função. O Arrascaeta não, o De La Cruz em função. Você já entendeu o que tá priorizando quando tem dois pontos abertos. Você tem o Luiz Araújo. Você agora vai mostrar, se quando você tem um time contra o Fluminense, você vai ter o De La Cruz como o segundo homem, que a gente chama, não acho nem o segundo volante, é o segundo homem da escalação. Qual vai ser seu comportamento sem a bola? Porque uma coisa é você liberar o Ayrton, liberar o De La Cruz, fazer aquela avalanche ali pro campo de ataque. Como é que vai ser esse segundo Flamengo? Eu acho que o Tite vai ter dois times nessa temporada. O Tite contra times frágeis, que ele sabe que vai ter a bola, que ele vai ter um caminhão de jogadores depois do meio de campo, eu acho que ele teve uma boa resposta. O desenho de jogo contra o Fluminense é outro. Então, acho que vai ter uma ideia diferente de acertar um posicionamento sem a bola. O que a gente vai ver? Então, acho que a gente está querendo, a gente está olhando para o Clássico, imaginando muito mais respostas de um trabalho do Tite, do que exatamente como o time do Diniz, que está mirando a quinta-feira e a gente já sabe como funciona, vai reagir. Eu acho que é aí que está, talvez, o atrativo do Clássico. E acho que tem isso também dentro da cabeça do Tite. O Tite já disse algumas vezes que entendeu o que é Clássico, o que é torcedor do Flamengo, o que é Maracanã. Ele está querendo dar alguma resposta. E acho que é justo já a gente chegar em 23 de fevereiro, depois daquela transição ali do final do ano passado, você virar e falar. mostrar algo definitivo. Uma vitória do Flamengo, carimba, não é título, não é nada. Eu acho que a Taça Guanabara, ela tem simbolismos. A do ano passado, por exemplo, quando o Diniz levanta um troféu, que ele não tinha um troféu, o Fluminense venceu em uma final ali praticamente. E do jeito que foi? Meio de semana, o Flamengo tinha perdido para o Vasco no domingo. Eu acho que é um simbolismo. Eu acho que o Tite, essa vitória, ele não chega para ganhar a Taça Guanabara. Ele chega para resolver um Flamengo que não teve título grande nenhum ano passado. Então não dá para colocar na barra. Tem que ganhar, cara. Tem que ganhar. Colocavam na conta, né? Tipos que o Flamengo perdeu ano passado, botavam a Guanabara. E se perder agora, vai virar e falar, o Tite já não ganhou esse também. Então eu acho que tem mais um olhar aí do Flamengo do que o Tite, o Flamengo do Tite, no caso, né? Vai apresentar do que exatamente essa cobrança sobre o Diniz. O Diniz a gente está falando muito mais em fazer o jogo dele. A gente já sabe o que é colocar a cabeça no lugar, final semana que vem, o projeto para quinta-feira. A gente está falando tudo isso. O Tite, eu acho que não. Acho que o jogo é muito mais para o Flamengo responder algumas situações que ele precisa. Não é que se não responder está tudo errado na temporada, mas é o passo a passo. A gente está querendo ver algo já mais do Flamengo também. É um jogo diferente, né? Toda vez que você joga contra o Fluminense, você tem que armar a sua equipe de forma diferente. A não ser que você esteja acostumado a fazer pressão o tempo todo, 90 minutos, abre essa bola, perde, pressiona e tal. Com o Fluminense é um pouco difícil de você fazer isso. Se você conversar com todos os treinadores que enfrentam o Fluminense, eles mudam alguma coisa para poder tentar neutralizar as armas, os pontos fortes da equipe do Fluminense. Eu não sei se vai ser time reserva do Fluminense. Eu acho que deve ter uma mescla de jogadores. Marcelo não joga, sai machucado. Jogadores titulares, acha para jogar. Ele já é o cara que precisa segurar. Até porque eles precisam de jogos. É o terceiro jogo do Fluminense titular. Eles precisam de jogos aí para poder entrar em ritmo. O Samuel ainda está na transição, não viajou por isso. Você tem uma dúvida da real condição, e é um clássico, né? Não é que vai ser um jogo contra o... A velocidade maior era tranquilo para... E outra, é uma... Você imagina você jogar contra o Flamengo e ganhar para o jogo contra a... O que acontece com o vestiário? Você já esquece, já que há o árbitro do Perdi. Não, ganhando do Flamengo, vamos agora e vamos atropelar. Ainda mais para esse olhar de que é um Fluminense alternativo, se você ganha de um Flamengo principal. Como seria o olhar alternativo? Não, o olhar alternativo é aquele que... Ele tem confiança, mas ele sabe que pode dar errado também. Mas eu acho que no caso da alternativa é aquele olhar meio desgueio, sabe, Zé? Mas o caso do Fluminense, é um Fluminense que tem... Vai rodar o elenco. E no Flamengo, eu acho... O Pedro falou sobre a utilização do campeonato carioca. O Tite, até naquela declaração que para muita gente, né? Impactou de... O campeonato mais equilibrado do Brasil. Ele já pediu desculpas, ele já falou que estava errado. Mas eu acho que foi inteligente usar esses jogos que você tem uma margem de dois, três, quatro gols para ver alternativas. E o Flamengo hoje, na mão do Tite, tem alternativas a ponto de a gente falar aqui de dois, três times e mudanças táticas que antigamente não eram tão observadas. E agora, só essa questão da gestão de Pedro, Gabigol, que ainda é um desafio para o Tite, né? Mas é o maior desafio do Flamengo até agora? Flamengo e Fluminense, eu acho... É o jogo mais cascudo para o Flamengo até agora. Esse é o bom teste, né? É uma polêmica, né? Sobre qual que é o maior clássico do Rio, se é o Fla-Flu, se é o Flamengo e Vasco. Para mim, o clássico tem muito a ver com a rivalidade. Para mim, Flamengo e Vasco... Você é como carioca. Eu como carioca, né? Mas com o elenco, por um momento, é o campeão da América. Eu até morei quatro anos na Zona Sul, mas eu conheço muito a Baixada Fluminense, a Zona Norte ali. A concentração, basicamente, é de flamenguistas e vascaínos. Claro que você encontra um outro tricolor, botafoguense, mas é na Zona Norte do Rio. Você é um cara da Baixada. É, pô, eu até falei, respondi uma mensagem de Duque de Caxias, onde morava a avó da mãe dos meus filhos, né? Vista Alegre, onde mora meu ex-cunhado. Mas quem mora lá é ela, não é você. Não, mas eu frequentava. Ah, mano, meus filhos, eu conheci de bom sucesso, porque é Zona Norte. Então, ali, eu ficava muito ali, Teixeira de Castro, tem tal. Ali é meu pedaço, minha quebrada. Tem que entender. E ali, a rivalidade é Vasco e Flamengo, entendeu? Mas a periferia, você sai da Zona Sul ali, periferia, Mão Rio, Zona Norte, Baixada, Flamengo e Vasco é o clássico, entendeu? Até pelo número, quantidade de pessoas. Então, assim, eu acho que o grande teste era o Flamengo e o Vasco, pela diferença que tem entre eles. Se espera, o Flamengo tem muito mais investimento, o Vasco ainda não mudou tanto em relação ao time que... Então, além da questão da rivalidade, Flamengo e Vasco, a Flamengo e Vasco, a do Vasco, ela compete com a do Flamengo, em quantidade. A do Flamengo, normalmente, a do Flamengo, normalmente custa. Não, 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 você não falou isso, cara, não. Pelo amor de Deus, você não falou isso. Vou até repetir o que ele falou. Além da questão da rivalidade, Flamengo e Vasco, a do Flamengo, ela compete com a do Flamengo, em quantidade. A do Flamengo, normalmente, a do Flamengo, normalmente, costuma ter uma considerável vantagem. Tem muito tricolor que não vai em Fla-Flu. Bom, não sei porquê, tal, essa história, o que que é tal. Mas, então, assim, eu quero dizer, o Flamengo e Vasco, a obrigação de ganhar do Flamengo era maior, porque a diferença de Flamengo e Vasco, hoje, é maior. Você pega nos últimos, sei lá, 15, 20 jogos, a diferença do Flamengo para o Vasco é muito grande. O Fla-Flu é mais equilibrado, tanto que o Fluminense tem lavado, muitas vezes, vantagem. É tobe campeão carioca. Então, em condições normais, os dois times inteiros, completos, o Fluminense ganhar do Flamengo é normal, como diz o tricolor. É mais normal, tem sido muito mais normal o Fluminense ganhar do Flamengo do que o Vasco. Então, por isso que eu acho que o Vasco era ali um grande, primeiro, grande termômetro. E Fla-Flu já tinha acontecido para o Tite, né? Ele não venceu, como lembrou bem o Pedro. Fluminense campeão no Libertadores, de ressaca. Chegou lá, Fluminense empatou um a um e quase ganhou aquele jogo, tá? O Tite não conseguiu vencer. E agora, se for o Fluminense reserva, aumenta a receita. O Tite não conseguiu vencer. Não conseguiu, é verdade. Isso é fato, não. Ele não conseguiu vencer o Fluminense. Será que ele quer mandar algum recado para o Tite? Já mandou vários. Um recado para ele é assim, se o Fluminense mesmo for alternativo reserva, a responsabilidade aumenta para você, Tite. Tem que ganhar o Fla-Flu. Perder o Fla-Flu, ainda mais com o Fluminense reserva, não é normal. Desembarcou o Fluminense. Falei, sei. Falei, será que o pessoal já baixou a poeira um pouquinho? O Felipe Melo foi lá. Ninguém fala absolutamente nada. Agora não é só arbitragem, é o calendário. Foi só um joguinho na altitude, seis horas de voo. O jogo de domingo às quatro da tarde. Penso que se fosse o contrário, não teria jogo. O que ele está querendo dizer com isso? Que se fosse o Flamengo, não ia ter o jogo. Mas é chorão esse Felipe Melo, né? Cara, o que aconteceu no ano passado? O Flamengo disputou várias competições. O que aconteceu? É só pegar aí, cara, os jogos do Flamengo, que fez quase 80 jogos no ano passado. Felipe Melo, ó, só reclama. É chorão demais, cara. Cabe até discussão sobre isso. Será que fariam isso com outras equipes ou é só com o Fluminense? Me lembrou aqui o Marcel, antes do programa começar, nosso editor-chefe. Ele está numa fase maravilhosa. Chita Verde está voando pra caramba. Eu estou com tudo. Exatamente. E ele me lembrou o seguinte. William, ano passado, entre os jogos da Recopa, que o Flamengo jogou contra o Del Valle... O mesmo jogo. O Flamengo jogou contra o Del Valle os dois jogos e no meio dos dois jogos tinha o Botafogo, o clássico também, no fim de semana. Então, sobre isso, sobre este ponto, se fosse com os outros, seria diferente? Aí ele não pode falar. Parabéns, Felipe Melo, ó, está sabendo legal, hein, cara? Só sabe chorar. Tem um exemplo recente. Sobre a loucura de você ter um Fla-Flu, porque é o seguinte, a gente tem o Campeonato Estadual e a frase que mais se fala por aqui, inclusive eu sou um desses caras que mais fala isso, é que os clássicos são maiores que esses campeonatos, que todos os estaduais. Vai ter um Grenal agora no final de semana. O Grenal é muito maior que o Campeonato Gaúcho. Vai ter os clássicos cariocas, agora Fla-Flu. O Fla-Flu é maior do que esse Campeonato Carioca. Também acho. Tá? Lete que cruzei, enfim, todos. Aí na hora que você tem um filé, né? Clássico. Você fica lá no osso, no osso, no osso, no osso, no osso, aí vem o filé. Na hora do filé, você coloca o filé no calendário, porque é o seguinte, o Fluminense, ele não conquistou o direito de disputar a Recopa na semana passada. Isso aí foi em final de novembro. Não, novembro, começo de novembro do ano passado. Quatro de novembro. Começo de novembro do ano passado. Eu não sei se já estava pronto o calendário do Carioca, acho muito difícil, enfim. Mas você tem tempo para... Opa, mas vai ter um Fla-Flu aqui, putz, mas... Mesma coisa que tivesse sido ano passado para o Flamengo. Mas vai ter um clássico aqui, pô, clássico, galera, lota estádio e tal, não sei o quê. Pô, vamos valorizar? Vamos tirar dessa semana aqui? Até para que o Fluminense possa jogar com o time titular. Fluminense, que fosse Flamengo, Botafogo, Vasco, quem quiser. Possa jogar com o time e valorizar o espetáculo. E valorizar o próprio campeonato. É um Fla-Flu? Times completos? Pô, brincadeira, hein? Jogaço. Times completos e tal. Torcida. Baracana lotado. Um espetáculo. Mas não. Está ali, no meio da Recopa. O que vai fazer o Fluminense? Você acha que o Fluminense vai jogar com o time principal? Tudo bem, é o Flamengo, é clássico e tal, é a briga ali pelo primeiro lugar. Mas você acha que realmente isso pesa mais? Mas isso aí, William, é um problema deles. O Flamengo também teve isso no ano passado, cara. Ó, quem ganha títulos igual Libertadores tem que disputar a Recopa. Quem ganha a Copa do Brasil tem que disputar a Supercopa. E isso faz parte, cara. Ultimamente, o Flamengo vem disputando quase todos os anos a Recopa e também a Supercopa do Brasil. E se vai jogar com time titular ou reserva, o problema é deles. E você? O que você acha sobre isso? O Felipe Melo chorou demais, né? Ontem esbravejou na entrevista coletiva depois do jogo, reclamando da arbitragem. Cara, aceita que dói menos, cara. Vocês foram beneficiados na Libertadores do ano passado contra o Argentino Júniors. E vocês não falam nada, né? Vocês só agradecem daí, né? O pênalti que teve em cima de você, Felipe Melo. A bola bateu na sua mão, você não fala nada também, né? Só sabe reclamar. Só sabe chorar. Quando é pra eles, pode. Quando é pros outros, não pode. Que coisa feia, né? Tá aí, galera. Um corte especial aqui do programa F90 da ESPN Brasil com debate falando sobre o Fla-Flu. Pra você, tem favorito ou não tem? Quem chega melhor para este combate, este duelo? Flamengo que está invicto na temporada. Flamengo só tomou um gol no campeonato carioca. E o favorito é o Flamengo, né? Se vai vencer ou não. Então, é difícil saber porque a bola não rolou ainda e futebol nem sempre o favorito vence. É, cara, não adianta a gente querer achar que o Flamengo já ganhou o jogo sem jogar. Tem que jogar. Se jogar com a mesma vontade, garra, com a mesma determinação e força que jogou contra o Boa Vista, com a intensidade que teve nos 90 minutos, Flamengo deve vencer sim o Fluminense, que saiu de campo ontem arrasado, machucado, cansados. Saíram de campos se arrastando, acabados. É isso aí, galera. Logicamente, eles vão poupar os seus principais jogadores para a Recopa Sul-Americana. Porém, alguns jogadores importantes devem entrar. O John Kennedy, o Renato Augusto e mais alguns jogadores aí que o Fluminense tem devem entrar neste jogo sim. É isso, cara. O choro é livre. Fique à vontade. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Quero saber o que você pensa sobre este Fla-Flu, sobre o choro do Felipe Melo. Fique à vontade. Deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, ubrunegras. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri